Abertura Nosso trabalho de filosofia sobre o unido é sobre o seriado Chaves e como ele tenta repassar alguns aspectos das pessoas na sociedade. A casinha de Chaves representa as crianças órfãs que vivem sozinhas e sustentadas pelas outras pessoas. Essa madruga representa os pais que cuidam sozinhos dos filhos e que não trabalham. Uma florida representa as mulheres que cuidam sozinhos dos filhos e as pessoas que se acham melhor que as outras. E mesmo assim é um bom coração. Kiko, por influência da sua mãe florida, se acha melhor que os outros e é um invejoso, percebe-se melhor que os outros. Mas ainda assim é amigo do Charles e do Chiquinha, tenta se divertir com os brinquedos. Chiquinha, Nhonho e Pops são as crianças que sofrem bullying. Chiquinha por ser baixinha, biberrona, Nhonho por ser gordo e Pops tem que ter a voz dos canais. E a Dona Fontilde, por ser velha e feia, é chamada de bruxa. Na verdade ela não é, ela tem um ótimo coração com as pessoas. Ela é muito bom, além de ser apaixonada pelo ser madruga. E gosta de dar um perigo para as crianças. Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca. Nela tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Esse é o famoso Chaves, todos dizem que minha roupa é remendada. E faz o trigo.